Hoje a 12 Intes Brasil tá trazendo um disco muito procurado aí, mix nacional, pra quem gosta de tocar música nacional, da melhor qualidade, biquíni cavadão, de um lado tédio, do outro lado no mundo da lua, remix, hein? Disponível aqui na 12 Intes Brasil. Trazendo do outro lado aqui pra vocês, no mundo da lua. Mix nacional da melhor qualidade, biquíni cavadão, a 12 Intes Brasil. Quando os astronautas choram na lua, que coincidência eu também tava lá, do cheiro de casa, do barulho da rua, da régua com o meu mundo, vem devagar.